Olá a todos, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem bastante otimista do nosso grupo em relação ao tratamento da Covid-19. Nosso grupo de pesquisa resolveu iniciar uma proposta bastante inovadora, diferente um pouco do que outros grupos de pesquisadores têm buscado no tratamento dessa pandemia, que é o uso de nanocorpos para a neutralização dos vírus. O que esses nanocorpos têm de diferente dos anticorpos convencionais? Esses nanocorpos são produzidos primeiramente em animais específicos da família dos camelídeos, ou seja, camelos, alpacas, lhamas, dromedários, e esses anticorpos são bem menores que as moléculas, as imunoglobulinas convencionais, porque elas só têm um pedacinho da cadeia pesada. E o que a gente faz com isso? Nós imunizamos esses animais com o vírus inativado ou com pedaços do vírus, proteínas já recombinadas e próprias para isso. A partir daí nós coletamos esses anticorpos, cortamos apenas essa pontinha do anticorpo que é efetivo e levamos para o laboratório para uma clonagem desse anticorpo. E uma expressão, logicamente, num sistema que nos dê grande quantidade de produto. Então nós usamos micro-organismos para fazer o que o animal faria pela gente. Ele apenas copia e replica esse anticorpo em laboratório. E aí a gente purifica e está pronto um tratamento eficaz contra o vírus da Covid-19. Esse projeto inicial de pesquisa e desenvolvimento deve durar em torno de 10 meses. E para acelerar esse processo, nós contamos com grandes pesquisadores, com expertise enormes nas suas áreas de conhecimento, do Instituto Vital Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro, da Fundação Ezequiel Dias, de Belo Horizonte e Minas Gerais, do Instituto Biológico da capital de São Paulo, da Organização Pan-Americana da Saúde e também aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, do CEVAP e também do Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina. Então esse grupo vai ficar responsável por acelerar esse processo na produção de um novo medicamento. A partir daí a gente já pretende iniciar os ensaios clínicos em pacientes humanos para o tratamento da Covid-19. Torçam pela gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo e fiquem em casa.